O Neymar Jr. é considerado um dos melhores batedores de pênalti da atualidade E ele também bate muito bem falta, já cansou de fazer gols na sua carreira Mas a grande verdade é que estamos no videogame pra ver a evolução do Ney de 2011 até a atualidade Batendo falta no PES e no FIFA Será que o cara caprichava muito e a evolução dos games ali ficou bem evidente? A gente vai reagir a esse vídeo aí do Winning ID E o canal dele é o primeiro link da descrição Vamos lá então hein rapaziada Batidas de falta do Neymar no FIFA no PES de 2011 a 2023 Olha aí, FIFA 11 hein Olha o estilo dele com a camisa do Santos mano Maneiro pra caramba né O estilo dele aparentemente foi editado visual né O Neymar ainda não era bem feito no FIFA não Ele tinha parceria com o PES No 2011 ó, o moicano do Ney já tava ali moleque Aí também é através de update né Se eu não me engano, quando eu joguei aquele... Eu fiz aquele vídeo jogando todos os PES da história No 2011 o Neymar ainda não tinha face Olha aí, cara maneiro demais véi Por todos os ângulos Bora pro FIFA 12 então Neymar ainda no PES Caraca Bateu no travessão, tocou no goleiro E aí o Borges, camisa 9, foi abraçar ele ali É, o Neymar aí na atualidade daquele jogaço com o Ronaldinho Gaúcho né O Santos e Flamengo 5x4 na Vila Belmiro Aí o Neymar já com evidências ali de ser um grande jogador Os caras capricharam bastante no visual dele né PES 2012 ele já era destaque 2013 ao lado do Cristiano Ronaldo Ele foi capa do jogo Vamos lá ó, o movimento Uou, pegaram ele já com a camisa do Brasil no PES 2013 Dali Caraca moleque Ele nem tinha um chute tão forte né Maluco que fez o gol ali Ou editou esse chute Ou o cara é muito bom pra bater falta Aí no FIFA Hum, cacetada também E essa rede do FIFA 3 hein Que delícia É o famoso véu de noiva Olha só como ela balança Falta muito isso nos jogos de hoje né Você vê que há mais de 10 anos atrás Os caras conseguiam fazer um visual Conseguiam fazer um balançar de redes Bem real Aí já no PES 2014 Considerado o pior de todos Mas os gráficos já eram bem maneiros né Porque era o novo motor gráfico Era a estreia do Fox Engine Se não me engano Aí o Ney já no Barcelona também né Trio MSN Preparado pra fazer sucesso Faltava pouco aí Aí o Ney também Cobrança de falta no FIFA Vocês viram a diferença Vocês viram a diferença PES 2014 Ele era mais largo assim no corpo né O FIFA 14 Ele era mais magrinho Era franzino Olha só a diferença Neymar ali com o rosto inchado né O gráfico era maneiro do PES 2014 Mas a realidade é que o físico do Neymar Ainda não era assim não Era mais próximo do FIFA PES 2015 ó Eles já tinham melhorado Já tinham acabado aquele drama Que foi o PES 14 Um batidinha por baixo da barreira Estilo Ronaldinho Gaúcho No caso ó Barreira pulou ali mal Bateu na perna esquerda do Willian Quando ele jogava no Chelsea Cara agora o Ney do FIFA 15 Eu achei mais esquisito né Ele tá até magro demais O do PES 2015 tá mais realista Batida também por baixo da barreira Olha só a diferença Gráfico ali mano O Neymar parece que virou zumbi no 15 Ele tá pálido Mas maneiro ali ó A grama subindo na hora do chute Aí PES 2016 Com um gráfico absurdo O Neymar também aparecendo muito Na capa do jogo Ah mano Covença top né Era o auge aí do Neymar Antes de ir pro Barcelona Pro PSG E afundar a carreira dele Opa também tá bem feito ali ó No FIFA 16 Chapada hein Bateu bonito Mas não é o estilo dele né Neymar não chuta desse jeito Pelo menos cobrando falta Nunca é uma pancada né Uma bola mais colocada De lado né Batendo com o lado do pé Ó mais próximo aí realmente Do PES 2016 Mas aí no caso também foi o estilo Que o cara quis bater né Poderia ter batido mais colocado Também no FIFA Aí começou né O finalzinho do Ney no Barcelona Já tava pintando o cabelo No início ele tava quietinho Barcelona não era dessas de De deixar jogador Querer aparecer mais que o time Mas aí ele tava jogando Muita bola cara A cobrança do FIFA 17 Maneiro também né A rede ainda balançava Ainda balançava E era no Buffon ó Meteu o gol O Buffon tocou a pontinha do dedo Gráfico também acho que ficou melhor No PES véi O PES realmente é É fora de série É absurdo o gráfico Que os caras sempre conseguiram colocar Só faltou o extra campo né Até hoje falta Aí vai Um golaço Já no PSG né Primeiro FIFA com o Neymar no PSG Ele e o Mbappé né Antes dos caras começarem a tretar O Ney quando chegou no PSG Tretou com o Cavani né Pra ver quem seria o cobrador de pênalti Deu uma treta danada Aí no PES também véi Olha o gráfico do Ney mano Olha só a qualidade Que os caras tinham Há mais de 5 anos né O PES 2018 foi lançado em 2017 Porque os caras não Não avançaram muito Depois disso né Foi mais uma Situação de manter gráfico No caso do PES foi pior ainda Que lançaram o E-Football E até hoje não chegou aos pés Dos gráficos do PES 2021 Cacetada do Ney aí hein FIFA 19 absurdo Gráfico dele ali tá maneirinho também Mas Eu não sei véi Eu não consigo ver O gráfico do FIFA superando o do PES Questão ali do rosto Absurdo Olha só Vai dar um close Aí mano Olha só a qualidade gráfica Que o PES tem mano Que os caras conseguem fazer de face parecida Não tem nem comparação No meu ponto de vista Vocês podem concordar Ou discordar Deixa aí nos comentários Mas pra mim o PES É absurdo com os gráficos Vamos aí no FIFA FIFA 20 Neymar com o uniforme branco do PSG Ah papai Golaço Bola colocada né moleque Aí ó Chapa de pé Igual ele bate realmente Normalmente né Neymar aí Boa Já o tempo que ele deu uma raspada no cabelo Os caras colocaram ali ó No PES 2020 E ele tinha essa parada também né Se eu não me engano Começou no 17 Ou no PES 2018 De tirar a camisa Até hoje Só ele tira a camisa Aí os gráficos No eFootball Eu não sei se ele tira a camisa cara Mas até o PES 2021 Ele tirava Top demais FIFA 21 Seleção Brasileira versus França E olha quem tá na barreira ali Podia pegar na cara Na cara do Mbappé Ah Golaço né Sistema de cobrança de falta do FIFA também ó Os caras diferenciam né O maluco bota O Círculo lá de fora Mira lá na lateral praticamente Aí no PES também né Mas só que não mostra Não mostra Aquele Círculo da batida O Neymar também tirando a camisa E mostrando né Nesse PES 2021 E no FIFA 21 O cara mostrou muito a qualidade Que o Ney tem Em curva Como ele faz um efeito Absurdo né Como eu disse Ele mira quase na lateral Mas consegue fazer um efeito Tão gigante Que a bola Encobre ali Ou até atravessa Do lado da barreira Tá maneiro hein FIFA FIFA 22 Ali o gráfico do Ney tá maneiro Só que Vamos ser sinceros né Nessa época O Neymar já tinha dado Uma crescida aí no corpo Pelos anos de Europa O cara já tava mais forte Fisicamente Bateu ali Bateu ali Não deu pro De Gea E futebol 2022 Aquele jogo trágico Que na minha opinião Foi pior Que o PES 2014 Hoje em dia A Konami já melhorou Bastante o gráfico Tirou bem bugs Mas mesmo assim Você vendo que é um jogo Todo criticado Eles ainda tinham Um gráfico ali na face Muito bem feito Vamos ver Agora no 13 Último FIFA De todos Depois FC 24 Aí o Neymar Bateu E guardou Pai Bateu ainda na trave Mais um gol Com a camisa do PSG Chamou o Hakimi Mas o Neymar Tá cabissudo FIFA 23 Ele tá com o corpo Franzino Cabeção E futebol E futebol 2023 Praticamente a mesma coisa Que o 2024 Assim como o FIFA 23 É idêntico Ao UFC 24 Então nem adianta Ver essas batidas Neles Que tão iguais Praticamente a mesma coisa Mas mano Muito interessante A evolução também Do Neymar Da face Os penteados Que os caras Foram colocando O FIFA Colocou menos O PES Adiantava Atualizava Ali os penteados Do Neymar Obviamente Que não dava Pra seguir Todos Uma vez Que o Neymar Todo dia Trocava de penteado Não mostraram O da época Que ele foi Pra Copa De 2018 Parecia um papagaio Mas Cara O pessoal Usou pra caramba Mas é isso aí Rapaziada Querem ver mais vídeos Assim Deixem aí nos comentários Confiram A playlist Reacts E o vídeo Original É o primeiro Da descrição Pra quem quiser Assistir Na íntegra Tamo junto E até a próxima Má Tchau Tchau